Imagine que você é o caixa de um supermercado. O cliente fez as compras e o total deu R$12,30. Ele pagou com R$100, uma cédula de R$100. Qual que deve ser o troco para aquele cliente? Eu sou o professor Demóclis Rocha e vou te apresentar uma forma rápida e prática de lidar com essa situação. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nossa técnica é muito simples. A gente vai partir do total das compras, que foi R$12,30 e a gente vai completar até chegar nos R$100. A gente vai fazer isso entregando o dinheiro, o troco, nas mãos do cliente. Veja só. Partindo de R$12,30 na tua mente. Se você entregar R$0,70, você está completando ali para R$13. Concorda comigo? Concorda que R$12,30 mais R$0,70 você chega a R$13? Eu acho que sim. Então você entregou ali R$0,70 para começar, você chegou em R$13. Agora, partindo de R$13 e entregando R$7,00 nas mãos do cliente, você chega ali a R$20. Agora, partindo de R$20,00, você pode entregar ali mais R$30,00, chegando então a R$50,00. E partindo de R$50,00, você pode entregar uma cédula de R$50,00 para chegar ali a R$100,00. E qual que é o troco da pessoa, professor? Qual que é o troco do cliente? Na verdade, o cliente já recebeu o troco nas mãos dele, mas para você dizer qual que é o troco, veja só. R$50,00 mais R$30,00, R$80,00, mais R$7,00, R$87,00, mais R$0,70,00, R$0,70, esse é o troco que você já entregou ali nas mãos do cliente. Achou fácil ou achou difícil? Deixe um comentário. Se esse vídeo te ajudou, no seu comentário, coloque uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!